Já se foi setembro, eu nem me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Tô de novo aqui, de novo sem dormir E você em outro país Que saudade de nós dois Se eu pudesse, meu dinheiro desce Tava de malas prontas pra ir Afinal Paris, nem é tão longe assim E quer saber Tá tão ruim você longe de mim Tudo aqui sente a falta sua Até o sol já pediu pra lua Você por aqui Você por aqui Tudo aqui sente a falta sua Até a chuva que molhava a nossa rua Não quer mais cair Não quer mais cair Se eu pudesse, meu dinheiro desce Tava de malas prontas pra ir Afinal Paris, nem é tão longe assim E quer saber Tá tão ruim você longe de mim Tudo aqui Tudo aqui sente a falta sua Até a chuva que molhava a nossa rua Não quer mais cair Não quer mais cair Não quer mais cair Não quer mais cair Tudo aqui sente a falta sua Até a chuva que molhava a nossa rua Até a chuva que molhava a nossa rua Não quer mais cair Não quer mais cair Não quer mais cair Já se foi setembro Não quer mais cair 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 Não quer mais cair